Oi pessoal! Oi mamãe Maju, olha aqui para o pessoal, a gente vai no shopping comprar o que? Barbie! Um presente para a Maju, e a gente vai mostrar tudo para vocês né? Barbie! Barbie! A gente só vai se arrumar e já vai né? Então manda um beijo! A gente já chegou aqui e a Maju sempre quer jogar né Maju? Eu ouvi o barulho, vamos lá comprar seu presente? Dá a mãozinha aqui! Vamos lá comprar seu presente? Mais uma vez pessoal, nós viemos na amigante, que tem muitos brinquedos né Maju? A Maju está vidrada ali ó! A gente chegamos! Olha a Maju, você quer esse bebê que fala? Vamos dar mais uma olhada? Gente, tem muitos brinquedos, olha! A Maju hoje ela vai ficar perdida! Olha aqui para a mamãe! Será que você queria Barbie? Quer esse aqui? Tudo não dá! Mas é um bebê! Hum! Bebê! Bebê! Tuto! Tuto! É a Barbie! Gente, olha o tamanho da bebê! Vamos continuar olhando para ver? Esse é o bebezinho! Bebezinho! Gato! Olha o bebê! Gente, essa é a primeira vez que ela escolhe o presente dela! Olha bem hein Maju! Escolhe bem hein! Gente, olha que coisa fofa! Olha o bebê! Ela quer um que fala gente! Isso aqui é o que Maju? Um bebê o que? Um bebê que fala! Um bebê que fala? Mamãe! Olha! Esse é bonitinho! Você gostou de qual? Olha mamãe! Gente, ela nem sabe! Gostou de todas né Maju? É muita variedade pessoal! São os dois lados! Vai demorar para ela ver! Para ela ver tudo! Tudo né? E essa é a primeira vez que ela escolhe o brinquedinho dela! Maju olha aqui! Maju! 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 Maju quer esse bebê grande! Ela quer esse bebê grande gente! Mas olha aqui! Olha para a mamãe! Olha isso aqui! Gente, esse aqui ela tem! Mostra para o pessoal! Que é o Wauwau! Que é o Wauwau! Que é o Wauwau! Esse é de cuidar do Wauwau! Que é cuidar do Wauwau! Olha gente! Tem muita coisa! Esse aqui é para brincar de massinha! Brincar massinha! Vou mostrar para o pessoal. Esse é de massinha. Olha, mãe. Esse também é massinha. Olha esse aqui, mãe. Deixa eu ver. Esse daqui é de fazer bolha de sabão, Ju. Quero fazer bolha de sabão. Olha, gente. Que bonitinho. Olha, tem homem. Deixa eu ver. Tem homem. Mostra aqui. Nossa, R$3, gente. De sereia. De sereia? Olha. Sereia. Esse roxo? Roxo. Gente, agora ela inventou que ela quer o microfone. Mostra. Qual? Ela não sabe o que ela quer. Esse daí é corda para pular. Acho que é corda. Mãe, quer roxa. Esse é de cabeleireiro. Gente, olha que bonitinho. Adora. Nem parece, né? Quer beber. Quer cavalo. Olha. Quer beber esse. Sim. Esse é bonito. Mãe, quer esse aqui. Esse é doido. Esse é legal. Esse é doido. Vamos ver a Barbie, então. Olha, mamãe. Uhum. Olha. Bebê fala. Não. Esse você não quer, não? Esse é muito pequeno para você. Olha. Tem banco. Tem banco. Olha esse daqui. A mamãe queria comprar. Esse para você, olha. Esse você não gostou? Gente, eu ia comprar esse. Ela não gostou. Ai, meu Deus. Mas eu quero Barbie, mamãe. Olha as Barbies. Olha aqui, filha. Tem Barbie bebê. Barbie bebê? Uhum. Barbie bebê. Por quê? Olha o Barbie bebê. Não quer cair. Quer cair. Quer cair? Não quer cair. Bebê. Olha, tem mais brinquedos. Esse daí é de bebezinho. Olha, gente. Ela está perdida. Quer com a bolinha mosa. Quer com a bolinha azul. Vamos ver mais aqui. Esse daí é de cri... Olha aqui, mãe, Ju. Gente, olha essa seção de panelinhas. Que bonitinho. Acho que ela não gostou, não. Igualzinho, vovó. Igualzinho da vovó. Esse é legal, né? Ela está achando outro vaso. Outro vaso, ursinho. De ursinho? Faz aqui. Ai, que lindo. Faz selfie. Gente, agora ela está nessa parte que ela não se torcega. Olha. Olha, mamãe. Esse é o polvo, né? Água viva. Ah, é água viva? Sim. Gente, olha que legal essa parte. As comidinhas. Olha, mamãe. Gente, vocês estão ouvindo. A Mazuca é tudo. Mas olha que bonitinho. É. É de vaca. É de vaca, mamãe. Aqui. A faca, gente. Cadê? A faca. Olha. Olha aqui. Olha que coisa. Esse. Esse é legal, hein, Maju? Legal. Né? Muito bem. Esse também é de bebezinho, né? A Maju é bebezinho? Não. Gente, olha que bonitinho. Ei. A bebeu, mamãe. Eu achei muito legal, filha. Gente, ela gostou dessa parte aqui. Eu acho que vai sair daqui esse presente, hein? Dessa parte. Ah, que fofo. Fica aqui. A Nasha tem gaudinho. A Nasha, gente. Olha a propaganda. Olha o balão. Balão. Olha essa Barbie que bonita. Olha o cachorro do Barbie. Não pode mexer, hein? Quase caiu. Quase caiu. E pro pessoal, o que você vai levar? Que vai. Olha, gente. Ela quis levar isso daqui, ó. Gente, Maju parou pra tirar uma foto. Olha que linda que ela ficou. Vou mostrar pra vocês. Que linda, Maju. Vem, ó. Gente, olha que linda. Super adulta. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL